Fala família, começando mais um vídeo, hoje eu tô começando aqui do estúdio o vídeo porque eu tenho que explicar uma parada pra vocês sobre esse vídeo, pra vocês entenderem ele Família, eu tava gravando um Gol G4, a coisa mais linda, um G4 liso, o Gol é lindo Mas de repente, lá no finalzinho do vídeo chegou um Palio, o Palio lotado de som com 6 trope na mala Mano, vocês tão acreditando, é 6, só que ele não arrancou o banco traseiro pra poder botar os alto-falantes Ele botou 3 em cima, 3 na lateral, tipo na bundinha Mano, o carro é muito forte e eu vou mostrar um pedacinho desse Palio pra vocês Não deu pra fazer entrevista porque a bateria tava fraca e tal, e ele tava com pressa, ele só apareceu lá pra dar um alô mesmo E família, meu irmão, que Palio cabuloso, mano, é muito som, mano, e muito baixo, Palio, é muito socadão mesmo Então isso é pra vocês entenderem o vídeo, beleza? Outro recado, vocês já conhecem a plataforma Binomo? Ainda não? A plataforma Binomo, família, é onde eu faço alguns investimentos Eu tenho outros, mas é um aplicativo, é uma plataforma que eu consigo sim realizar alguns sonhos e algumas conquistas Que, falar a verdade pra vocês, eu comprei a roda, o pneu do Celtinha que eu tô montando, que vocês tão acompanhando o projeto Tá vindo a suspensão AA e eu tô conquistando somente com o Binomo, tá ligado? Mas como toda plataforma tem riscos, famílias, vocês têm que investir com muito cuidado Então não é só baixar o aplicativo, vocês têm que estudar o aplicativo, estudar como é que funciona Pra você ter bons resultados, e é assim que eu estou conseguindo bons resultados com o aplicativo Beleza? Tá aqui o celular, tá bom? Eu vou filmar com essa câmera, que era a melhor, e vocês vão ver como é que eu faço o investimento E vou explicar um pouquinho sobre a plataforma Então vamos lá, família, tô aqui no meu quarto, beleza? Meu filho, minha família tá toda ali passada brincando com os primos Mas enquanto eles tão brincando lá, vou fazer aquele velho investimento Mas antes de fazer qualquer investimento, família, você tem que analisar bem o gráfico, estudar, família Isso é importante, como qualquer outra plataforma, ela existe riscos, tá bom? Então há ganhos e há perca, então família, existe riscos Vamos lá, vamos falar um pouquinho da plataforma bem rápido aqui A plataforma existe um suporte 24 horas Ah, tive algum probleminha? Você vem aqui, suporte, chat, digita qual é o seu problema aí Eles vão atender você, tá bom, família? Ó, show de bola Ah, eu quero depositar dinheiro pra me fazer meus investimentos Ah, eu quero fazer a retirada Então você entra em balanço aqui Aqui você deposita fundos e aqui você retira os fundos, que é a grana Então você aí tem essa opção Aqui tá o gráfico Existem também, galera, videoaulas onde você pode aprender a fazer o investimento na plataforma Vamos lá, eu estou agora nesse exato momento com 207 dólares e 90 centavos aqui na minha conta real Existe também a conta demo Onde você pode tá fazendo seus investimentos de uma forma, de um dinheiro fictício Então você faz seu investimento, treinando ali, você não vai ter risco algum Tá bom, família? Então, você vem aqui pra sua conta real e vamos fazer aquele velho investimento Mas antes, vamos analisar, como eu falei A gente tem que analisar o gráfico Então ele tá meio inconstante, né? Família, ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce Então, vamos ver aqui qual vai ser a real Vou tá analisando aqui Vou fazer meu investimento de 200 dólares Se der tudo certo, 366 dólares direto na minha conta real Então vamos lá Será que ele vai subir? Ou será que ele vai descer? Vamos lá Ó, tá querendo subir Então vamos lá Acabei de investir, galera, 200 dólares da minha conta real E se der tudo certo, 366 dólares vou ter de retorno aí na minha conta Beleza? Vamos torcer, né família? Deu tudo certo, família Como vocês podem ver, 366 dólares direto na minha conta Galera, é só analisar direitinho Estudar que você dá conta, cara É muito top, beleza? Vira aí, família? Top demais, né? Então comece agora a investir com o Abinomo Vou deixar no primeiro link da descrição aí Pra você poder baixar, tá bom? E o Abinomo já vai disponibilizar pra você aí Mil dólares na sua conta demo Pra você poder treinar Beleza? Então estude muito Vai pra cima E faça seus investimentos E realize seus sonhos Bora pro vídeo É nice E aí, Gabriel Só de boa? Você gosta do seu carro? Rapaz, demais Por que você tá longe dele? Uai Você é uma festa aqui? Mani, você apresenta pra galera aí, Gabriel Meu nome é Gabriel Dono dessa joinha aqui Desde G4 Do Instagram G4 Exclusive G4 Ó, já quis fazer a publicidade, ó É, do Instagram É, o G4 Zinho 2008 2008, esse modelinho aqui 2008 Caralho, que top Tem alguma história bacana? Cara, tem sim, velho Assim, mais marcante em mim Quando levaram pro depósito, né? Levaram seu carro pro depósito, mano? Foi, foi Mas por que mesmo? Cara, baixo, sem documento Aí é motivo Tava vencido o documento ou não? Tava, tava sem pagar IPVA Quantos anos sem pagar? Duas, uma cota só e levaram, né? Eu já pergunto, velho Porque tem gente que chega aqui pra gravar o carro e fala Flavinho E a PRF tá parando? Eu falo, por que? Não, pô, já tô uns dois anos sem pagar IPVA Não, não, dessa vez Aí foi no depósito E como é que você resolveu a estação? Cara, foi no depósito Num sábado Aí segunda-feira mesmo eu consegui correr atrás Pra você ver Quando aí Ou corre atrás Ou não Pega o carro, né? Pega o carro Aí consegui tirar na segunda E ainda foi uma beleza Porque na hora que eu fui tirar o carro do depósito A senhorinha falou Ai, mas esse carro vai sair dessa altura Eu falei, é Não, então você traga ele original Mentira E com as rodas originais Ela tá esperando até hoje, né? Porque eu paguei muito baixante E resolveu E resolveu Matou a charada Mas ele é legalizado, mano? Não, ainda não Projeta até agora, mês de maio Tá legalizado Transferir ele pro Reais Sim E aí fazer a legalização Pronto, aí sim, hein, mano Então, galera Vou dar uma volta no carro dele aqui Pra vocês verem Curta da pintura, né, mano? Isso é louco Aí Quem é que não sonha em ter um G4? Desse jeito Desse modelo E ele baixinho, mano Fica esportivozinho, velho Fica top demais Olha isso Eu percebi uma coisa Olhando o seu carro, velho Sim Como é que você faz pra limpar Lavar a caixa de roda? Que eu tô vendo que tá bem limpinho, velho É o seguinte É elevador Tem que ser Você só no elevador Não, leva o carro Tem que procurar um lava-jato Que tem elevador Ele levanta o carro um pouco E lava as caixas E lava Então você só lava o carro Aonde tiver O lava-jato com o elevador Tá muito sujo mesmo Aí eu jeito Igual ontem mesmo Mandei lavar Até porque tem que cuidar, né? Tem que cuidar Mano, as caixas de roda Tá zero, mano Caramba, que louco Vamos lá Vamos falar da suspensão dele, mano Tá usando o que? Vamos lá Suspensão rosca slim Slim sabe a marca ou não? É, Macaulay É boa, mano? Boa Tenho que reclamar, não Recomendação? Recomendo Pra quem usava mola cortada, né? É, velho Pra quem usava mola cortada, filho Tá doido Aí botei a suspensão a rosca slim É, mandei fazer meia pontinha de eixo na traseira Meia ponta? É Então se você fizesse uma inteira Não, mas aí ficava Pegava? Pegava muito Porque do jeito que tá aí eu ando com uma pessoa atrás e não pega Ah tá, e se você jogar uma pessoa já era É, aí já É porque o problema da suspensão de rosca aí fixa é isso, família Você tem que se adequar à altura do carro Porque se você colocar peso Você tem que igualar a questão ali do peso com a altura Então muita gente olha assim, igual a S10 lá A S10, eu fiz ela numa altura e tem gente falando Ah, a traseira ficou alta, quando baixa tudo Mas a galera tá esquecendo que vai vir o peso do som São 16 graves, são 10 baterias São o peso do madeiramento, mais a fiação, mais acrílico Ali vai descer uns 10 centímetros ainda que tem o do corte do chassi Então o golzinho é a mesma coisa, mano Se você usa fixa ou rosca, você tem que fazer Pro carro pra você não estragar seus pneuzinhos É, porque na época eu coloco a rosca E aí tava batendo seca a traseira, né? Sim Aí o Alan da Tecnoar fez o serviço de meia ponta e de eixo Acabou o problema Acabou o problema Não tem o que reclamar Conforto 10 É, o próximo carro, com fé em Deus, vem o ar Mas, 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 rapaz Igual o Silvio Santos Igual o Silvio Santos Mas fala a verdade Cara, não tem preço ter um carro baixo, né, mano? Você gosta mais de andar com carro baixo ou carro original? Não, 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 não E a mulher? A mulher, hum, sei não E aí, alto ou baixo? Alto Pra apanhar, mano Tô brincando Eu mexei pra ela responder Vamos lá Rodas Que que você usa aí de roda? Volcano V190 Aro 18 Tala 6 A mais conhecida como a roda da Saveiro Surf, né? Sim Pneus 165, 40 Delint Gostou dos pneus da Delint, mano? Cara, não tem o que reclamar até hoje, não, velho É top Nunca deslocou, nem nada Da hora, né? Assim, eu viajo pra asfalto top Não vou meter o carro também em estrada ruim, né? Mas não tem o que reclamar, não Dentro do carro mudou alguma coisa, não? Botei o volantezinho da Saveiro Surf, da Paraty Surf, né? Volante da Paraty Surf Que eu tava usando no Celta, o top, lá, tu viu? Exatamente, padrão Caralho, mano Que doido, hein, velho Painelzinho que tá filha, é novo, novo, novo Painelzinho é o seguinte Eu queria muito encontrar um DCI com conta giro Posso entrar? Pode entrar, pode ficar com a vontade Licença, viu, mano? Vou limpar o pé, tá? Não Agora eu que vou entrar no lado do motorista aqui Entra aí, mano Aí são, como eu tava falando, de infusão de ar do Gol G6 Sim E botão do boldinho, moldura, né? Essa moldura aqui, ela já vem assim, originalzinha ou mandaram fazer? Cara, eu comprei ela, só que eu nunca consegui achar uma moldura Pra ela dar acabamento em cima e embaixo Até agora, nunca Já botei duas Já Aqui deu acabamento embaixo Em cima ficou fraco Tem uma missão pra você Deni.molduras, tá? Chama esse cara aqui no Instagram Me ajuda? Chama esse cara no Instagram Tá na descrição do Instagram dele Ajuda a achar A fazer um aqui, ó Um bonitinho pra ele Igual você vai fazer do Celta pra mim Demorou Passaria fechada Agora o volantezinho é louco, hein, mano? É, o volantezinho deu uma mudada pra caramba na estética do carro, né? Cara, aí muda o negócio, já fica mais novo o carro, né, mãe? Realmente Aí em breve eu quero trocar os bancos, né? Colocar um com encosto traseiro Sim Quer botar cor, alguma coisa assim ou não? Não, acho que não Porque o carro não tem ar também Aí o carro fica muito no sol, Flavinho Então esquenta É só botar uma película térmica, pô Tem não? É Bota uma película zona térmica, filho Mendes Filme Tá ligado, né, velho? Boa ideia, boa ideia Caralho, os bancos zero É, pô Você bota uma peliculazinha térmica e acabou Como que me pareça, eu sou o segundo dono desse carro Comprei de um filho e de um PM É, mesmo? É Só que o carro era original, totalmente O bicho não cuidava muito do carro Porque ele só queria rodar, né? Ah, mano, é igual o Celtão lá Peguei o bicho e já tá outra cara Já tá ficando outra cara já Porque é dono, né, mano? Desculpa aí o ex-dono do Celta aí Mas o carro é dono, né? Assim, não, em questão de interior Ele sempre foi cuidadoso, antigo dono Sim Só em questão de retrovisor Botou uns paralelozinhos Mas isso aí a gente arrumou E agora esse mês eu quero trocar isso aqui, ó O vidro, né? Isso me incomoda de um tanto É porque arranhou ali, né, mano? E outra coisa Você vai tirar uma foto De dentro do carro pra fora Não dá Vai fazer um vídeo Tá arranhado, né, mano? Queima o filme, né? Não dá, não Mas isso aí é detalhe, pô Um parabriso desse é quanto? Uns 500 conto? Não, não É menos, né? É 320 Vai trocar isso logo, né? Vamos lá Eu quero ouvir o somzinho O que você tem de som aí? O somzinho aqui tem o seguinte Kits em duas vias Duas vias nas portas Kits em duas vias no tampão da JBL Sim Um SD de 800 tocando tudo Double G Um processador de áudio E um grave Caralho, da hora Eu quero ver porque no Celtinha Eu quero mais ou menos isso Eu quero dois kits em duas vias Um de grave O pai... Você tá usando o que aqui atrás? Pai, meu? De grave? Vou abrir pra você Não, mas primeiro Deixa eu ouvir Ver se bate bem Aí eu mostro pra galera Eu preciso do seu... Calma aí Que essa música não dá não Não, essa aí é pra mulher Essa aí é pra mulher É milagre Incomparável Mano, kit em duas vias é cabuloso, né? Porque você escuta o tanto médio, o agudo bonitinho lá na frente Exatamente Que eu vi que você colocou os dois... Os dois tweezinhos lá na frente, né? De qualidade Agora abre a mala Deixa eu ver aqui, fi Porque tá batendo... Bom demais pra curtir, mano Ah, tá explicado, fi Qual o módulo que você tá usando? Um SD de 800 Só? Só De módulo só Eu vou te falar O que mudou, o que fez a mágica no carro Foi o tal do processador, viu? Não, o processador é cabuloso Ele divide as frequências e tudo Tinha um crossover e não faz o que o carro faz hoje, velho Falando na qualidade do som, né? Que da hora, mano Olha o tamanho da caixa, família Caralho E olha que a caixa não é de carro hatch Esse é quantos watts? 400? Mano... Eu acho que é 400, né? Boa pergunta Eu vou ficar te devendo isso aí Eu acho que tudo é 450, 400 Porque esse aí vem depois do 311, né? Caralho, top, velho Pode fechar aí Caralho, mano Muito doido, velho Caralho, som, mano Realmente Pra quem não quer muita coisa É kit duas vias E um gravezinho na mala Um módulozinho E um processador de áudio Acabou Não precisa de mais nada Maninho Quer agradecer alguém aí Pelas conquistas? Quero agradecer a Deus, né? Quero agradecer você, Flavinho Por estar comando o meu carro Valeu, meu mano Agradecer Minha esposa, né? Que às vezes não quer andar no carro baixo Mas quem gosta Manda um beijo pra ela, mano Manda um beijo pra ela Que amo, amigo Aí... Agradecer meus pais Que no início foi meio complicado Mas hoje em dia Deu bom Aderir Da hora E é isso aí, cara E nunca desista dos seus sonhos Persistindo o que você quer Da hora Hoje e sempre E aí E aí O que é isso? Então é isso, manda esse vídeo pra alguém que tem o G4, viu galera? Tamo junto e deixa o like, e aí moleque? Tamo junto, hein? Dá um grau aí, pô! Dá um grau! Dá um grau aí com ele, dá um grau, pô! Ele vai, pô! Valeu a tentativa! Valeu, tamo junto! O cara que é muito doido, velho! Mano, e esse sou eu, velho! Esses são meus vídeos, tudo acontece, a gente mostra! E é nóis, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal Zones e tamo junto! Valeu! E aí 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 E aí